Obrigado. 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 Presidente, respeitando naturalmente todos os nossos convidados, mas eu penso que aqueles que formularam, aqueles que fazem a pesquisa específica, deveriam ter um tempo maior. Os 15 minutos. Um tempo maior. Então, o quê? Até porque eu creio que isso é o fundamental nesse nosso debate, que pretendemos o mais elevado, com a contribuição naturalmente de todos. Bom, se todos concordarem, manteremos. A associação diz que terá um tempo menor, eu acho que então se equilibrará na mesa. Então, vamos manter os 15 minutos, porque é importante esse debate, a gente quer muito fazer o debate, perguntar, e os deputados estão muito ansiosos em fazer esse debate conosco. Portanto, ato contínuo, eu convido, nós fizemos a seguinte sistematização, para que todos já saibam. Nós vamos, a partir de agora, o deputado Odorico assumirá a mesa e passará a todos os requerentes para ficar à presidência nesse rodízio importante durante essa mesa. Para que todos tenham a oportunidade de conduzir o que fizeram a solicitação. Deputado Odorico. Só para informar que o senhor Gilberto e o senhor Duvanei já estão aqui na Câmara e só estão cumprindo essa burocracia de entrada. É, eu estou sabendo. Por isso que o Filipe conversa logo. Isso. Ok? Tanto agradecendo a todos, parabenizando a todos os requerentes, parabenizando ao tema, dizendo que essa comissão irá, de fato, tomar todas as atividades e ações necessárias para a implementação do que for decidido hoje aqui. E dizer que, de fato, esse tema precisa ser aqui muito bem tratado, para que a gente possa dar o de dobra-vendo necessário ao deputado Odorico Monteiro, que irá conduzir os trabalhos. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas, deputados e deputadas. Vou passar, então, a palavra à doutora Meiruzi Souza Freitas, superintendente de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa. Obrigada. Bom, gente, bom dia. Agradeço. Agradeço a mesa. Bom dia a todos os participantes da mesa e aos demais. Eu queria dizer que essa é uma oportunidade importante para a Anvisa estar nesse debate. Desculpa, desculpa, então, já está aí presente. Desculpa, o professor Gilberto, o professor Duvanei. Bom, por favor, gostaria de te convidar, então, o doutor Gilberto Olivaldo. Para a mesa, por favor. E Duvanei Augusto Maia. Sr. Presidente. Maria, Duvanei. Olha, eu queria fazer uma sugestão, com todo o respeito que eu tenho a doutora, doutora Meiruzi, que nós deveríamos começar pela pessoa que tem a experiência, pelo que está apresentando. Porque depois, se a gente começa logo pela Anvisa, pode já ter alguma coisa contrária. E eu acho que é melhor a gente dizer o que é que está analisando para, posteriormente, o debate acontecer. Estou de acordo com o propósito. Perfeitamente, Sr. Presidente. Tem apoio aqui, Sr. Presidente. Tem apoio. Sr. Presidente, eu concordo. Tudo bem. Com a sugestão do deputado. Não, a ordem que estava proposta inicialmente foi essa daqui, mas... Não altera o produto. Queria convidar a Meiruzi, então. E aí a gente acata, então, a sugestão do deputado Arnão Bezerra. Se todos... Hã? Bom. Bom, então vou passar, então, para o Dr. Gilberto fazer a sua exposição. Em seguida, então, a gente passa para os outros convidados. Se o senhor prefere esse telefone, o senhor prefere sem fio ou daí mesmo? Pois é, pode ser daí mesmo? Pode. Dr. Gilberto, o senhor tem 15 minutos para a exposição, por favor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Confesso, senhores, que eu tenho uma certa preocupação do que realmente vem acontecendo com essa substância chamada de fósforo etanolamina. Por que essa preocupação? Porque todos os dados, eu sou um cientista, todos os dados científicos apresentados até o presente momento, com publicações, inclusive internacionais, tem mostrado uma grande eficácia no tratamento de doenças ou de células diferenciadas. As vezes, nós ouvimos falar que existem uma variedade muito grande de câncer. É verdade. Essa abordagem sobre os tipos de câncer, eu não gostaria de comentar. Mas gostaria de comentar uma simples situação que está acontecendo no momento, ou já aconteceu há muito tempo, que está há muito tempo estudado, é que essas, todos os tipos de câncer, a diferença entre eles, que a medicina e a ciência, mostram, a ciência mostra, que é uma diferença tecidual. Agora, em termos de célula, só existe duas. Eu tenho insistido nessa situação, porque a ciência só conhece dois tipos de células. Uma célula chamada, que respira o oxigênio, e outra célula que não respira o oxigênio. Ou seja, o metabolismo básico de alimentação dela, é feito por um processo chamado aeróbico. Existe um outro tipo de processo chamado anaeróbico. No planeta, alimentação de qualquer célula, de seres vivos, animais ou vegetais, só existe esse tipo de processamento. Infelizmente, o mecanismo desenvolvido por nós, nesse trabalho, trata-se com um único objetivo, onde a célula-alvo para a fossoamina, está comprovada em trabalhos internacionais, já publicados em revistas da área de câncer, onde a célula-alvo anaeróbica é marcada pela fossoetanolamina. Então, isso torna-se de uma maneira quase que determinante a qualquer tipo de câncer. Ou seja, qualquer tipo de câncer, ou seja, anaeróbico ou aeróbico, se ela for anaeróbica, ela é marcada pela fossoetanolamina. E, por esses dias, nós terminamos o último trabalho desse mecanismo, onde aparece a marcação, foi finalizada com o seguinte, que existe um marcador na célula diferenciada, que é marcado ou excitado pela fossoamina. Isso está comprovado, vai ser publicado, então, fecha todo o mecanismo do câncer. A grande preocupação que existe trata-se da burocracia, ou seja, da metodologia para ser inserida no contexto de medicamentos para doenças neoplásicas. É importante observar que a toxicidade dessa substância já é conhecida há mais de 50 anos. É possível hoje você comprar fora do país, tanto na Europa como nos Estados Unidos, uma substância que é a mesma utilizada nas doenças neoplásicas como repositor de cálcio. E esse repositor de cálcio, a gente tem a comprovação que não existe toxicidade. É uma substância totalmente segura, sendo usada tanto nos Estados Unidos como na Europa. Lá elas são chamadas de cálcio EAP. É possível comprar em qualquer prateleira, até de supermercado, porque ela é vendida como complemento alimentar. A segunda coisa é que, além dela não ser tóxica, comprovada internacionalmente, ela foi usada, no nosso caso, por uma situação que, tanto a mídia ou as críticas, que nunca foi utilizada por médico. É uma mentira. Existiu, eu vou repetir novamente, eu estou repetindo isso constantemente, descomeçou dentro de um hospital, com todos os protocolos exigidos, na época, pelo Ministério da Saúde. Não havia Anvisa ainda. Esses protocolos estão registrados no Hospital Amaral de Carvalho, num convênio feito entre a universidade e o hospital, que eram três áreas a serem estudadas. Uma delas era doença antiálgica e neoplásica, o segundo era bactericida e fungicida, e o terceiro, próteses, para pacientes que sofriam mutilações. Então, tudo isso já foi feito no passado. Agora, eu acredito que tem que ter uma ordem para atender os órgãos atuais, só que com detalhe, não é nossa responsabilidade mais. Nossa responsabilidade vai até esse instante. Agora, uma coisa fica preocupante, se não é tóxica, se tem eficácia, se demorar muito, vai morrer muita gente. Muita gente vai morrer. E a minha ousadia de interpor sobre isso foi dessa maneira. Porque, lentamente, terminado o Hospital Amaral de Carvalho, os médicos passaram a receitá-la, mas foi para o paciente pegar no hospital. Então, é por isso que eu estou no meio dessa história. E eu achei uma pena, continuo achando, eu faria tudo de novo, igual, eu continuei dando para as pessoas esse medicamento. Porque esse medicamento foi dado, porque ele já vinha com o receituário, vinha com todo o prontuário do hospital, a maneira. Alguém critica, não se conhece a dose letal. Ela tem duas maneiras de você conhecer. Primeiro, é inteligente pela ciência. Ela tem que ser proporcional ao número de ácidos graxos livres no sangue. Isso é constante para qualquer ser humano. Então, ela é proporcional. Isso é matemática, você pode fugir, pode fazer o que você quiser, até enfeitar. Mas ciência, não se pode mudar. A ciência diz o seguinte, a proporcionalidade é dois ácidos graxos para cada fossoetanolamina. Se você tem uma medida no sangue que é constante, deve ter muita gente que entende disso aqui, a quantidade de ácido graxos livre no sangue é constante. Se ela é constante, você pode dar 50, pode dar 100, pode dar 300 vezes a mais. que isso não influencia. A segunda, a toxicidade foi consagrada, não pela gente, mas pelo mundo. E terceiro, ela está à disposição. Eu acho que, como cientista, não como atuante nessa área, eu acho que o país está perdendo uma grande oportunidade. Porque nós, como cientistas, estamos recebendo o convite do planeta inteiro para que isso seja desenvolvido. E numa velocidade muito mais rápida. E eu até acredito que alguns países já começaram a experimentar na área. E devido à eficácia também. E outra coisa, senhores, não vamos ser tão hipócritas e tão inocentes que tem muitas empresas que dizem nacional que estão com propostas indecorosas com relação a isso. Eu digo indecorosa porque eu não tenho intenção de vender. Nunca tive. Eu acho que eu não tenho direito e pouca gente tem direito de explorar isso. Agora, quando me chamaram aqui, eu achei uma oportunidade de dizer exatamente isso. A confirmação de todo esse trabalho. Cientificamente, não existe mais dúvida. Conexão, nós não podemos ser mais realista que o rei. Ela já está comprovada há 50 anos com relação à toxicidade e eficácia em vários usos. Então, eu peço que essa discussão seja encaminhada numa condição de que a gente tome uma decisão. Tome uma decisão porque se nós ficamos de comissão em comissão e na discussão, me parece que é esse o interesse, nós não vamos chegar a denominador nenhum. E eu gostaria que eu gostaria que esse país respeitasse aquilo que nós chamamos de ciência. porque as comprovações o mundo reconhece. Nós estamos tomando umas atitudes que não não condiz com a realidade. Eu acho que na maioria, se eu pedir, era mais isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, doutor Gilberto. Gostaria, então, de passar a palavra para o doutor Duvanei Augusto Maria, chefe do Laboratório de Imunologia do Instituto Butantan. A sequência, então, ficou. Em seguida, então, a gente passa para a Anvisa, o doutor Walter Bittar, o doutor Sandro e a doutora Meiluzzi, certo? E gostaria de convidar agora, por não? Por favor. Eu não vi a lista de inscrição para o debate, está rodando aí. Ela está passando aí. Está passando? Está passando, já. Ah, ok. Ok, então. E eu gostaria, então, de convidar agora um dos... Vamos dar sequência agora aos proponentes, convidar pela ordem que está aqui na lista, a relação da audiência, o deputado Adelmo Leão para presidir a continuidade dos trabalhos. Eu quero agradecer o convite de todos os deputados aqui presentes, as pessoas, aos leigos. Eu vim mostrar mais uma vez o meu trabalho. Então, eu comecei a trabalhar na área de oncologia experimental desde 1984. Eu fui bolsista de iniciação científica do CNPq. Então, o meu trabalho, ele está voltado com desenvolvimento de resultados no laboratório. todos esses dados que eu obtive com a fosfetalonamina, eles foram publicados, eu tenho muitos outros e as minhas publicações, eu não sei se por algum boicote ou pela falta de interesse, elas são publicações internacionais, eu não tenho nenhuma publicação nacional. Entretanto, eu acredito que a veracidade desses resultados, eles já foram e são atualmente já avaliados pelos assessores internacionais e eu vim aqui colocar um pouco do que eu sei. Eu só quero pedir desculpa pela linguagem ou pelos termos, mas se há necessidade, eu faço da forma mais simples possível. Então, eu vou ficar ali só em pé. Eu estou extremamente resfriado, viu? Oi? Está todo mundo? Então, olha, você vai passando para mim, por favor. Só voltar só um minutinho. Então, o que eu trabalho é mostrar os efeitos de compostos que tenham potencial antitumoral. Qualquer que seja, eu trabalho com linhagens de células e modelos animais. O trabalho, ele se concentra num banco de células que são disponíveis numa empresa internacional chamada ATCC, ela dispõe essas células ela distribui internacionalmente, a gente adquire, a gente compra e nós testamos essas células. Quais são essas células? Células tumorais de camundongos, de ratos, de humanas, que são testadas no laboratório e o primeiro teste que é realizado para saber o potencial de um composto, de uma droga, de um fármaco, qualquer substância que tenha a propriedade de impedir o crescimento induzir e induzir a morte celular, é chamado de viabilidade celular. Então, a fósseo etalonamina, ela consegue destruir as células tumorais sem alterar as células normais. Então, essa é a grande diferença desse composto. Ela consegue matar as células tumorais e em concentrações muito diferentes, ela pode até alterar a célula normal, mas não com o mesmo potencial. Então, ela é uma droga que tem um potencial antitumoral. Passa para mim, por favor. Então, eu só vou relatar os trabalhos que eu fiz para mostrar a amplitude. Eu trabalhei com o modelo de um tumor no animal que simula uma carcinomatose em câncer de mama, ele cresce no abdômen desse animal e nós administramos dentro da cavidade abdominal a fósseo etalonamina e nós avaliamos se o tumor regride e se ele se dissemina para outros órgãos. Essa foi a primeira proposta. Ver, detectar se o volume tumoral era diminuído e se outros órgãos eram acometidos por metástases. Então, o nosso primeiro resultado foi há uma diminuição expressiva do volume tumoral e os outros órgãos que são acometidos normalmente por metástases, por exemplo, o fígado, o pulmão ou o cérebro, eles eram desprovidos dessas lesões. E o que nos chamou a atenção é que os efeitos colaterais que normalmente os animais ou os mesmos pacientes possuem durante o desenvolvimento de um tumor que são alterações hepáticas, perda de função renal e outras comorbidades, esses animais eles não tinham. Então, há uma preservação das funções hepáticas e principalmente da função renal, que é o grande problema de um paciente que tem câncer. Ele morre porque os outros órgãos eles entram em falência. Então, a fosfetoronamina entrou nesse processo porque ela preserva as condições do funcionamento normal desses órgãos. Então, se ela consegue controlar o crescimento do tumor, ela também preserva as alterações que o tumor faz quando ele cresce e infelizmente ele promove perda das funções do fígado, do rim, do pulmão, do próprio cérebro, entre outras. Então, passa o próximo por favor. Então, olha, eu só coloquei o que é feito, então nós analisamos a citotoxicidade da fosfetoronamina, nós determinamos um valor numérico para essa toxicidade, que é chamado de C50, que são valores que nós temos para que a concentração, a dose possa ser estipulada e administrada no homem. Então, o modelo experimental, ele se presta a mostrar doses, massa de droga ou do composto que possa ser administrado no paciente e que ele não altere as funções do organismo, que ele não cause danos, que é o grande problema dos quimioterápicos. Nós sabemos que eles tratam, só que, entretanto, eles são drogas que eles também têm o mesmo potencial de induzir um outro tipo de câncer nesse mesmo paciente. Então, há relatado mundialmente, isso não sou eu que estou falando, que quando um indivíduo, um paciente, ele faz uma quimioterapia ou uma radioterapia, ele sabe que numa determinada fase da vida dele ou útil ou debilitante, ele vai ter um outro tipo de tumor. Não só indivíduo que tem câncer, também todos os indivíduos que fazem transplante e são imunossuprimidos. Isso é uma condição do tratamento farmacológico. Na fosfetalonamina, eu não consegui mostrar esses efeitos, porque ela não causa efeitos colaterais. Faça para mim o próximo, por favor. Então, esse é o tumor no animal, é um tumor que cresce na cavidade abdominal. Então, nós estabelecemos dois fatores de medidas, que é o tamanho ou a massa e um dado importante para a área oncológica, que é a probabilidade ou estimativa de sobrevida. Os tratamentos quimioterápicos, eles aumentam a expectativa de vida. Alguns curam, faz a grande maioria a 90%, eles melhoram a condição de vida e aumentam a probabilidade. É essa a função. Falta só um... Então, olha, a fosfetalonamina, ela altera, ela faz o quê? Ela tem alvos moleculares importantes. Um deles que eu já publiquei com o grupo foi a função mitocondrial. Há alterações na capacidade energética dessa célula. A mitocôndria é uma estrutura que a célula tem que faz várias, realiza diversas funções metabólicas. Não só de gerar energia para todas as células, como também é uma organela-chave para induzir a apoptose. Existem proteínas, substâncias dentro dessa mitocôndria que ao ser ativadas são liberadas e esse processo induz a morte da célula. é uma morte ativa, ela não causa danos para as outras células. A quimioterapia ela mata as células, mas por um outro processo, não que leve à ativação da mitocôndria. Então, a mitocôndria ao ser ativada, o que acontece é uma morte que nós chamamos morte celular programada. Eu vou resumir como apoptose, mas são vários mecanismos de morte ativa que a célula faz. O que acontece com a quimioterapia, ela mata por necrose, ela não sabe qual é a célula doente, ela mata porque ela mata, independente de ter alguma especificidade. Então, a especificidade de reconhecer uma célula tumoral no organismo que a quimioterapia o faz, ela não é seletiva. A fosfetalonamina, ela tem um redirecionamento, eu já sei o que é, eu só não posso divulgar, que ela consegue identificar essas mitocôndrias ou células infuncionais e consegue destruir seletivamente. É esse o princípio bioquímico ou molecular da fosfetalonamina. Eu estou meio hoje empolgado porque a gente se restringe as informações, mas acho que elas se fazem necessárias. O outro trabalho também em melanoma, mostrando a indução de apoptose e um princípio importante desse mecanismo foi a parada da capacidade proliferativa dessa célula. Esse trabalho diz isso. Próximo. Então, aqui estão as células. A primeira célula, a primeira, a esquerda é a célula normal, ela não é alterada e nas outras concentrações da fosfetalonamina é nítido que a célula morre, há uma diminuição da densidade celular e há uma modificação mais uma vez na capacidade proliferativa. Próximo. Aqui é o animal, é uma sintrografia como se fosse um PET-CT no paciente que faz para detecção de metástase. As áreas em verde e vermelho são os tumores onde a fosfetalonamina foi incorporada e biodistribuída. a esquerda é o animal não tratado e as outras duas em duas concentrações mostrando a diminuição do tumor e a capacidade proliferativa. O tumor não desapareceu, mas ele não prolifera. Então, é um benefício a mais de um composto que pode e tem capacidade de inibir a proliferação celular. na direita é o aspecto histológico do tumor mostrando no tratado de massa tumoral onde as células estão preservadas e nas duas outras concentrações. Há uma diminuição do tipo da célula no tumor e o tumor ele foi substituído por um tecido cicatricial composto por colágeno como se fosse uma cicatriz. Esse é o trabalho junto com o grupo de Ribeirão Preto do professor Rego e em leucemias é um modelo experimental usado e que foi utilizado para aplicação do ácido retinóico em leucemias humanas que é o indutor de apoptose e nós mostramos comparativamente dois quimioterápicos o Atra e a Daunorubicina e em leucemias mieloides. Faça o próximo por favor eu não vou explicar por detalhes mas são células tumorais de diferentes leucemias humanas mostrando o valor responsável pela destruição celular há uma concentração dependente em função do tempo próximo aí mostrando mais uma vez alteração do potencial da mitocôndria e a parada da proliferação celular aquele Da e Atra são os dois quimioterápicos utilizados essas comparações foram realizadas entre a fose em duas concentrações e nas concentrações prescritas em pacientes com leucemia aí mostrando mais uma vez o perfil da capacidade inibitória de proliferação e os marcadores tumorais usados na clínica oncológica em onco-hematologia esse é um trabalho em câncer de mama numa célula que é muito utilizado muito utilizada para a detecção desses efeitos antitumorais de diversas de diversos compostos quimioterápicos ou ainda de formulações de quimioterápicos já existentes e que possam ser melhorados nós comparamos isso mostrando mais uma vez a apoptose a parada da capacidade proliferativa o nosso estudo é sempre mostrando a concentração os efeitos na mitocôndria e a parada de proliferação celular aqui a mitocôndria da célula não tratada em verde em azul é a fragmentação do núcleo da célula durante o processo de morte o azul representa o DNA da célula fragmentada e em verde a ativação da mitocôndria esse é um estudo em vivo em tempo real é a fosfolilação da mitocôndria ela se distribui ela se distribui e se modifica na célula tratada em relação a não tratada esse é um trabalho eu coloquei todas as pessoas envolvidas que são os meus alunos e que todos são financiados por órgãos fomentadores como a FAPESP a CAPESP CNPq então esse é em adenocarcinoma hepático mostrando a destruição comparado com melanoma e no hepatocarcinoma são células humanas já foram publicados aqui mais uma vez mostrando a distribuição interna da mitocôndria a indução das proteínas envolvidas na apoptose em vermelho é a Caspase 3 é uma proteína envolvida nesse processo ela é altamente específica poucas drogas ou praticamente pequenos grupos de compostos tem essa capacidade próximo aqui a fragmentação do núcleo e mais uma vez a entrada da fossoetalonamina dentro da célula e a compartimentalização dela em regiões específicas não é porque ela entra e fica distribuída aleatoriamente dentro da célula ela entra na célula e ela se localiza em compartimentos subcelulares específicos próximo essa é a prova por microscopia eletrônica de varredura a formação da fragmentação nuclear e em último em detalhes esse é o trabalho que eu estou publicando agora a formação de bolhas na superfície da célula mostrando a morte celular por apoptose então via a proteína e os efeitos mitocondriais funcionais ou bioquímicos e aqui ultristruturalmente a formação de uma bolha na superfície da membrana celular próximo esse é um trabalho de mama também mostrando o efeito também em células de MCF7 mostrando a atividade em função do tempo ela é ativa não só 24 horas como também em 48 horas então é um princípio farmacológico importante da capacidade da atividade desse composto em função do tempo próximo aqui é a a marcação em azul é a a a um marcador de inibição de proliferação celular a célula se modifica em função da forma e da capacidade de induzir senescência próximo aqui mais uma vez em tumores de mama a distribuição da célula da fosfetalamina no interior da célula com formação de fagolisossomos de estruturas lisossomiais aí mais uma vez as mitocôndrias na célula de carcinoma de mama humana aqui em tumores renais mostrando a formação de bolhas na superfície isso é um filme ele está publicado em função de tempo até duas horas é um artifício laboratorial e nós colocamos as células marcadas e ela vai sendo adquirida em questões de um minuto essa foto ela vai ser publicada nessa revista no BBC de Londres eles me permitiram e solicitaram a permissão para que essa foto seja divulgada isso é um tumor renal e poucos tratamentos quimioterápicos conseguem debelar o crescimento ou aumentar a expectativa de vida desses pacientes aí é em microscopia eletrônica nesses mesmos tumores a formação de bolhas na superfície das células como no carcinoma e nos melanomas aqui é o tumor renal eu não pude nessa revista colocar a foto do animal nós precisamos retirar o tumor então olha o volume do tumor no controle o sunitinib que é um quimioterápico de alto custo a fosfetrolamina numa concentração e a fosfetrolamina na outra concentração mostrando expressivamente a redução em 12 dias de tratamento da redução do tumor no animal comparado com uma droga comercial de alto custo próximo esse é um trabalho também em carcinoma de mama aqui associado ao quimioterápico pactaxel mostrando a eficácia da fosfetrolamina não só em 24 horas mas em 48 horas associado ao tratamento quimioterápico mostrando o sinergismo ou aumento da atividade em função da droga esse é em tumores de cavidade oral que só existe um composto que é a cisplatina o paciente não tem cura é uma cirurgia que debilita a vida e a inclusão social desses indivíduos porque ela é mutilante o indivíduo os pacientes desculpa o indivíduo os pacientes eles muitas vezes a cirurgia leva a retirada da mandíbula ou do maxilar a fosfetrolamina se mostrou da mesma forma que para os outros tumores de mama melanoma renais e outros com potencial de ser uma nova droga para o tratamento desse tipo de tumor foi a primeira vez que nós conseguimos esse êxito para esse tipo de tumor essa é a minha aluna que é odontóloga que está envolvida nisso mostrando a eficácia de duas células tumorais de carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço mostrando essa diminuição expressiva desse tumor nós realizamos não estão publicados mas eu tenho todo o acervo e o registro das lâminas na medula óssea no sangue periférico e em todos os órgãos hematológicos mostrando que não há inibição na maturação das células hematopoéticas no sangue medula e baço próximo esse é o trabalho dessa outra aluna que mostra o efeito comparativo da fósiltronamina e do pactaxel que é uma droga usada para tratamento principalmente de tumores de mama que levam a uma imunossupressão significativa comparado com a fósiltronamina em duas concentrações estabelecidas para testes de toxicidade pelo FDA mostrando que em 100mg por quilo do animal camundongo ou de 1000mg por quilo animal camundongo passando para o homem seria em torno de 7kg numa única dose incompatível à ingestão que o estômago humano não tem esse volume necessário que levaria a alguma toxicidade então demonstrando mais uma vez a eficácia e a especificidade da inexistência dos efeitos colaterais obrigado Sr. Presidente pela ordem Sr. Presidente pela ordem uma vez que a gente está fazendo parte dessa audiência pública e nós temos aqui médicos profissionais da área de saúde mas também temos pessoas parlamentares também que não são da área de saúde a compreensão pode se tornar difícil então eu faço um apelo aí para os cientistas os palestrantes os expositores que na medida do possível sempre que puder usar um termo mais popular para fazer melhor a compreensão se for possível acho que a gente teria um proveito melhor Ok está feita a solicitação e eu vou passar a palavra agora ao Walter Bittar que é assessor em relações governamentais da Associação dos Familiares Amigos e Portadores de Doenças Graves Bom dia a todos o meu tempo aqui vai ser bem sucinto eu não vou nem falar da questão burocrática porque já temos representantes para falar sobre isso e nem da questão científica até porque eu não teria nem capacidade para falar sobre isso mas eu venho aqui sobre a ótica dos pacientes e eu vejo que tem alguns aqui que estão até se manifestando eu gostaria de tentar passar o sentimento deles até porque eu não sou paciente mas eu vou tentar chegar mais próximo do que vocês gostariam de dizer nós sabemos de todo o aparato burocrático e legal para a questão da dispensação de um medicamento ou do registro do medicamento a questão da pesquisa clínica que uma substância tem que passar para depois ter o registro mas ao similar do que acontece com as outras judicializações os outros pedidos nós estamos tratando aqui a questão do direito à esperança o direito ao direito a acreditar que a pessoa possa sobreviver e isso precisa de uma sensibilidade muito aguçada para o magistrado entender a condição que o paciente se encontra eu vou pedir só ao Walter permissão para que eu chame para assumir aqui a coordenação dos trabalhos o deputado Carlos Andrade que também é autor de requerimento pode continuar então o ministro Fachin ao decidir pela dispensação da fosfetanolamina ele talvez tenha tido a sensibilidade de entender que aquilo era a última esperança do paciente talvez se a gente se colocasse no lugar de uma pessoa que o único diagnóstico no caso de um paciente terminal é a morte talvez a gente poderia entender a fosfetanolamina apesar de não ter registro ela traz a essa casa um debate muito similar ao que aconteceu sobre o canabidiol o canabidiol com a sua diferença ele é a esperança dos pacientes ou dos pais daqueles pacientes ter uma condição melhor uma condição de vida melhor sem entrar na questão se a medicação se essa substância é de fato não eficaz na cura do câncer nós poderíamos entender que essa medicação talvez tenha um efeito até psíquico da pessoa ter uma esperança da mesma forma que o efeito da fé pode causar na cura de uma doença nós sabemos que muitos casos relatos de pacientes que estavam à beira da morte com todos os diagnósticos dos médicos dando a poucos dias de vida ou poucos meses de vida e eles se curaram às vezes por questões de fé dizem que é a religião ou de qualquer credo que seja talvez essa substância é similar a essa fé a de acreditar que no futuro ele vai ter a cura e ele não vai morrer ninguém quer morrer e ninguém quer que o seu parente morra pelo menos tão próximo então eles querem sempre postegar a morte e aí essa é a esperança os pacientes eles estão precisando de uma atenção especial que se deixe de lado um pouco a questão burocrática a questão legal e veja ao ponto dele o ponto de vista do paciente de como eles podem ter o direito a esperança de viver essa é a única coisa que a associação de pacientes tentando trazer aqui para esse debate pode afirmar nós não podemos dizer que essa droga é de fato eficaz até porque não temos estudos relevantes para isso nem podemos também abordar questões legais né mas podemos defender o direito do paciente a vida ao direito ter a esperança de sobrevida obrigado bom dia a todos doutor Walter representa aqui a relações assessoria das relações governamentais da associação dos familiares amigos e portadores de doenças graves nós vamos chamar agora o doutor Sandro Martins oncologista do hospital universitário de Brasília para fazer a sua apresentação bom dia a todos eu estou aqui pela ordem senhor presidente só o nosso convidado porque nós estamos sendo questionados por algumas pessoas que nos hoje nos que se fazem presentes são pacientes são pessoas que estão portadores do câncer tem uma senhora que veio lá de Belém do Pará e outros que tem também os testemunhos para dar então a minha pergunta para essa presidência antes mesmo da exposição do nosso próximo convidado é se após as explanações e também as intervenções dos pares se essas pessoas que hoje se fazem presente aqui e que tem algo a colaborar como testemunho próprio de vida por serem portadores do câncer terão a fala também em algum momento nós sabemos que essa discussão vai ser uma discussão intensa e vai ser bem alongada mas faremos o possível para que todos participem é um debate democrático e nós pessoas que vieram de longe tem o seu testemunho e podem fazer isso aqui podem fazer deputado nós podemos é só dar uma ajustada no tempo para que haja uma participação de todos e a contribuição porque eu acho que daqui precisa sair algo para que nós possamos ter uma deliberação e um deliberativo sobre esse tema ótimo claro a prioridade eu acho que a prioridade da mesa talvez a assessoria poderia pelo menos informar ou acolher essas pessoas que estão aqui a assessoria já vai fazer já vai fazer um trabalho de apanhado para nós presidente mas a observação do deputado Eros é muito importante muito obrigado presidente só gostaria de lembrar que na realidade são duas audiências só para vocês terem uma ideia deputado só para vocês terem uma ideia nós estamos com um canal aberto onde as pessoas estão enviando perguntas agora mesmo para esta audiência quer dizer vamos fazer uma conciliação de modo que haja uma participação ampla só que não podemos nos esquecer que hoje nós temos um tempo também limitado Presidente vamos dar sequência por favor para que a gente possam duas audiências muito obrigado nós estamos com um tempo limitado obrigado Sandra a palavra com você bom dia a todos gostaria de agradecer o convite que foi formulado em direção a sociedade brasileira de oncologia clínica o presidente da sociedade brasileira de oncologia clínica não podendo comparecer solicitou que a gente fizesse essa fala nessa audiência pública trazendo algumas informações de como a comunidade médica vê a questão do desenvolvimento de novas drogas onde se insere a questão da etanolamina o desenvolvimento de novas drogas ele é um processo padronizado regulado por órgãos internacionais que asseguram aos usuários finais desses produtos que esses medicamentos eles são seguros para o uso humano e eficazes para a indicação que se propõe então do ponto de vista de desenvolvimento de estudos nós temos aqui como se procede normalmente a evolução dessa dessa produção de um novo medicamento então prospecção de diversos de diversos substâncias levam a encontrar substâncias como a fosfetumolamina que em avaliações pré-clínicas demonstram suficiente atividade antitumoral para garantir a validade de se prosseguir com o desenvolvimento clínico em seres humanos desses dessas substâncias fim da essa fase de investigação pré-clínica normalmente vai se iniciar o desenvolvimento em seres humanos desses produtos para se assegurar primeiro que é seguro segundo que pode ser eficaz em algumas em quais indicações ele pode ser eficaz em terceiro comparando-se esse tratamento novo com o tratamento já existente se ele é melhor equivalente ou pode ser substituído com vantagens o tratamento padrão e uma vez que essas informações são disponíveis na comunidade científica normalmente os órgãos regulatórios vão fazer a avaliação e aprovando essas informações nós teríamos então um medicamento a fosfetumolamina ela se encontra nesta fase de desenvolvimento nós não temos um medicamento fosfetumolamina nós temos uma substância promissora que deve passar pelos ensaios clínicos da maneira padronizada para se chegar a um medicamento normalmente do que estamos falando na parte de ensaios clínicos essas etapas de desenvolvimento nos estudos iniciais que a gente chama de estudo de fase 1 são aqueles que são feitos para dizer se aquela substância é segura para uso humano foi mencionado aqui que é um produto que mais de 50 anos de história ela foi isolada identificada nos anos 30 é um medicamento conhecido porém não foi de maneira sistematizada observada qual é o papel desse medicamento no ser humano daí ausência de informações sobre efeitos colaterais efeitos colaterais que nós não sabemos porque não foram estudados não quer dizer que não exista eu diria para vocês por exemplo que água água dependendo da dose que você ingerir ela é tóxica você tem intoxicação hídrica é um quadro médico conhecido e água é água quer dizer não é possível que fosfetona lamina seja mais seguro do que água então seguramente não conhecemos em seres humanos como se comporta a fosfetanolamina há desafios iniciais a serem enfrentados uma vez que a medicação é segura você tem a condição de estudar em pessoas com diversos grupos de doenças qual aquela que se beneficia mais menos em relação a qualquer tratamento existente isso evolui para comparações em grupos maiores onde se chega a identificação do papel do novo medicamento no tratamento do câncer nessa fase de desenvolvimento que é a que se segue a identificação de uma substância promissora nós temos o que a gente chama desses estudos de fase 1 e aqui hoje eu vou só detalhar alguns aspectos que envolvem a logística desses estudos para vocês perceberem que não é exatamente complicado e nem está fora do alcance dos órgãos de saúde desenvolver o produto então esses estudos de fase 1 eles são estudos para identificar a dose segura para ser utilizado no tratamento das pessoas normalmente você vai fazer estudos para entender como que esse medicamento funciona no organismo quais os locais em que ele pode ser mais agressivo ou menos agressivo e você pode então ter uma ideia inicial se esse medicamento tem segurança a chave o resultado desses estudos não é quantas pessoas se beneficiam do tratamento às vezes se a substância é inócua ele é feito inclusive em voluntários sadios voluntários que não tem câncer porque o interesse aqui é saber como o medicamento funciona no ser humano não necessariamente no tratamento de uma doença nesse estudo nós temos interesse nessas duas grupos que a gente chama de farmacocinética e farmacodinâmica o que é isso? entender do ponto de vista médico como essa droga atravessa o nosso organismo e quais são as etapas em que ela pode ou não interferir com alguma função orgânica como esse medicamento se distribui ao longo dos tecidos foi demonstrado que em culturas de célula ele tem um grande efeito tumoral e um efeito tumoral que é proporcional à dose que a célula foi exposta o que é muito importante agora é preciso saber se nos tecidos humanos aquela medicação aquele produto chega nas concentrações que se viu capaz de inibir o tumor porque se não for possível for preciso ingerir 7 quilos do medicamento para atingir uma dose equivalente capaz de produzir benefício não estamos propriamente frente a um tratamento promissor essas são as perguntas que se fazem necessárias esclarecer a partir de agora em relação a uma substância com promessa de ser um medicamento que dose deve ser iniciada quais os pacientes que seriam tratados quantos pacientes são necessários para esse tipo de estudo como se faz o encontro dessa dose segura e quais seriam então os eventos monitorados normalmente a fase de definição de dose passa por informações que o colega já apresentou que existem informações de toxicologia pré-clínica efeitos colaterais vistos em animais a fase inicial é estudar roedores e não roedores e se encontrar essa informação aqui qual é a dose que no modelo animal consegue matar 10% dos animais essa é a dose é o número importante para se encontrar a dose segura para uso em seres humanos por quê? porque quando você for iniciar em seres humanos você vai começar com um décimo da dose letal de 10% em ratos é um parâmetro padronizado para se iniciar estudos em seres humanos você encontrou a dose que mata 10% dos animais um décimo é a dose inicial para estudos de humanos essa dose em animais ela tem tabelas de conversão porque os organismos são diferentes para se encontrar dado uma determinada dose por quilo no rato qual a dose a ser utilizada em humano não é ciência fantástica é coisa padronizada então a partir dependendo do modelo animal que você estudou você tem um fator de conversão para encontrar a dose equivalente em humanos uma vez que a gente já sabe qual é a dose segura para iniciar o estudo de fase 1 temos que selecionar os pacientes para esses estudos quando o medicamento é inócuo antecipadamente inócuo muitas vezes se usa voluntários sadios mas no caso de drogas com interesse de tratamento antineoplásico em geral se usa pacientes com câncer com câncer que já falharam a tratamentos padrão esses pacientes tem que ter algumas características principalmente uma boa condição clínica porque as alterações clínicas que o medicamento produz é que vão ser estudadas então tem que ter boas funções renais hepáticas porque tem que se saber como é que esse medicamento age nesses órgãos quantos pacientes são necessários mil pacientes para fazer um estudo desse não é um estudo normalmente muito rápido você começa com um grupo de três pacientes e observa quantos apresentaram toxicidade nenhum apresentou toxicidade passa-se para o nível subsequente se do nível de três pacientes recrutados um apresentar toxicidade recruta-se mais três e se observa se os próximos três não tiver toxicidade passa mais um nível de dose para cima se houver um paciente adicional que apresentou toxicidade temos dois em seis normalmente você para por aí e admite que aquela é a dose máxima a ser utilizada em estudos humanos isso mais ou menos funciona dessa forma três pacientes não teve toxicidade mais três pacientes não teve toxicidade mais três pacientes cada passo desse é um nível de dose maior quando você encontra a toxicidade limitante ou seja dois pacientes em seis com toxicidade clínica limitante nós entendemos que essa é a dose máxima que pode ser administrada e entendemos que essa dose anterior é a dose segura para estudos humanos como é que se faz esse escalonamento quando se decide de quais são os steps de dose que são utilizados também é extremamente padronizado tem vários modelos para se encontrar se definir a priori quais seriam os níveis de dose utilizados mas há uns princípios que são básicos primeiro inicia-se com aquela dose que foi considerada segura baseada nos estudos de animais segundo princípio deve-se minimizar o número de pessoas que vão receber as doses mais baixas porque se entende que doses muito baixas são subterapêuticas não seriam efetivas e procura-se escalonar o mais rápido quando não há toxicidade se houver toxicidade o escalonamento é um pouco mais lento qual é a ideia por trás de todo desenvolvimento de medicamento quanto maior for a dose possível de ser administrada com segurança maior a chance do tratamento ser efetivo então basicamente esse é o moto desse tipo e dessa fase do desenvolvimento do medicamento por quê? porque a gente sabe como foi mostrado que a medida que aumenta a dose do medicamento nos gráficos anteriores a gente viu que aumentava o efeito antitumoral nos modelos in vitro e é de se esperar que também quando aumentar a dose em seres humanos você tenha um aumento da proporção de pacientes ou de indivíduos recrutados para pesquisa que apresentaram benefício no entanto aumentando a dose espera-se também o aparecimento de toxicidade em algum momento essa toxicidade se torna proibitiva porque se torna mais importante do que a proporção de benefício que traz esse intervalo de dose entre o mínimo que produz uma eficácia interessante e o máximo de toxicidade aceitável vai ser o que a gente chama de janela terapêutica que cada medicamento tem uma pode ser que a fosfetanolamina tenha uma janela terapêutica infinita ou seja pode tomar 7 quilos e não tenha toxicidade isso há por ser demonstrado que é dessa forma mas a gente entende que é importante saber que os medicamentos todos tem janelas terapêuticas doutor Sandro um minuto para a conclusão perfeito então quais são os desfechos que a gente vai estudar nesta fase do desenvolvimento a toxicidade segurança e mesmo nesses estudos iniciais feito nas melhores condições pacientes ígidos em situações preparadas nós temos na literatura científica letalidade associada ao tratamento então não são seguros a realização do estudo de fase 1 fora de condições controladas eu queria colocar aqui que o estudo de fase 1 ele só serve para identificar essa toxicidade mais aguda as toxicidades mais de aparecimento mais crônico vão ser vistas nas fases posteriores do desenvolvimento das drogas e mencionar que este é um trabalho multiprofissional multi-institucional muitas vezes em que é preciso haver uma coordenação de esforços para se chegar rapidamente a informação que se quer e a mensagem da sociedade brasileira de oncologia clínica em relação a fossoetanolamina acho que não passou aqui vamos lá a sociedade brasileira de oncologia clínica apoia a investigação científica formal no desenvolvimento de novos medicamentos principalmente se são de produção e de tecnologia e de ciência que é dominada pela cadeia produtiva nacional entendemos a situação dos pacientes que recorrem para garantir o direito a esperança utilizando medicações alternativas e a fossoetanolamina é apenas uma dos recursos que os pacientes recorrem nessas circunstâncias e nessas situações nós achamos que é importante que os pacientes permaneçam em seguimento com o especialista porque como não se conhece o perfil de eventos adversos desse medicamento é o especialista que é mais capaz de identificar se aquelas alterações são relacionadas à doença ou ao tratamento nós não recomendamos aos médicos a prescrição de fossoetanolamina porque não se trata de um medicamento com registro sanitário então do ponto de vista sanitário não temos autorização para prescrever e orientar o uso desse produto informando qual é a dose a periodicidade e quais os controles que estão a ser feitos mas informamos que os oncologistas são preparados para acompanhar e apoiar os pacientes na sua trajetória de tratamento e vamos não vamos nos furtar a fazer o acompanhamento inclusive dos pacientes que optarem por fazer um tratamento exclusivamente baseado em medicina alternativa não é infrequente e isso acontece e os médicos não abandonam os pacientes doutor Sandro muito obrigado doutor Sandro Martins ele é oncologista do Hospital Universitário de Brasília muito obrigado pela sua apresentação nesse momento nós iremos ouvir a doutora Meiruzi Souza Freitas ela é superintendente de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa antes porém eu gostaria de convidar o deputado Elton Prado para presidir a mesa gostaria de comunicar a todos também que essas apresentações elas estão na página da comissão está disponível para todo o público é acessível está aberto para todo o público essas apresentações essa que o doutor Sandro acabou de fazer e todas as outras estão disponíveis para toda a sociedade Obrigado 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 Obrigado